Na ponte sobre o rio Couro do Boi. Esta ponte está localizada perto do município de Londrina, no estado do Paraná. Aparentemente, um rio pequeno, um rio tranquilo, com uma extensão de 60 metros quadrados, mas que não representa tudo isto, mas esta ponte é um perigo. Sobre ela, muitas pessoas já morreram. Muitos acidentes já aconteceram neste local, que aparentemente não representa absolutamente nada. O rio Couro do Boi é pequeno, mas a ponte para os que dirigem sobre ela é um verdadeiro perigo. Mortes e mais mortes já aconteceram neste lugar. Aqui, o rio Couro do Boi. Quase não dá para ver. Quase não dá para enxergar. É pequeno, mas é um rio que transmite grandes perigos. Não por causa do rio, mas por causa da ponte que há sobre ele, da curva que há sobre ela. Sim, aqui, sobre esta ponte, em cima desta ponte, já morreram dezenas e dezenas de pessoas. Rio Couro do Boi, um rio pequeno, muito pequeno, mas muito perigoso, extremamente perigoso. O rio Couro do Boi, como você vê aqui, olha, é pequeno, é miúdo, é simples, mas é um rio famoso pelas mortes que já aconteceram sobre isso. Olha o rio Couro do Boi, pequeno, muito pequeno, mas a ponte sobre ele, é a ponte sobre ele que transmite o grande perigo por causa desta curva que você está vendo aqui. Veículos vêm lá de cima e não conseguem brecar e acabam aonde? Lá embaixo. Isso mesmo, senhoras de senhores. Esta ponte é um verdadeiro perigo para os motoristas e também para as pessoas que sobre ela trafegam. Rio Couro do Boi, um dos rios, uma das pontes mais perigosas para se trafegar. Como disse, perigosa por causa de suas curvas acentuadas e extremamente desniveladas. Se inscreva no canal e aperte as notificações. A ponte sobre o rio Couro do Boi. A ponte perigosa, a ponte perigosa, a ponte assassina, que você deve trafegar sobre ela com muito cuidado. Se inscreva no canal e aperte as notificações. Rio Couro do Boi. Um dos rios mais perigosos. Uma das curvas mais perigosas de todo o Brasil.